Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, mais uma vez aqui estamos, sexta-feira 5h56 da noite, da tarde, da noite, tá escuro já, pra vocês, meio-dia de sábado, então espero que todo mundo esteja com um dia bom aí, podendo aproveitar e descansar um pouco no final de semana, um almoço ótimo com a família, de qualquer forma, sempre bom começar com o disclaimer, o que eu falo aqui é a minha forma de investir, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, recomendação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro e a gente passa justamente para o que eu vi de mais relevante hoje, um dia bem tranquilo com relação ao Compondo a Tese, algumas questões com relação a operações que a gente não tem em carteira que eu achei interessantes, duas delas com relação a Smart Fit, a gente tem uma delas ali, como comentado, análise de competição com relação a Smart Fit, o fato do IPO dela ter sido bem sucedido, acabou animando a Blue Fit, que é uma outra academia com o mesmo estilo, inclusive que foi comentada nos comentários do canal, quando eu fiz a análise do IPO, seguidores nossos vieram comentar aqui, ah, isso de fato é uma opção de competição, então a Blue Fit aparentemente também está empolgada com a listagem e no mesmo assunto a Sabrina Sato, abre aspas, celebridade, lançando o aplicativo de treino e cuidado com a saúde, que vai justamente no encontro daquela possível expansão digital que eles tinham comentado de fazer e que eu comentei na análise que, olha, a gente tem outras opções, estilo Peloton, estilo uma celebridade, alguém que está no meio, que acaba chamando a atenção, então acho que isso daí vem um delta para confirmar o possível andamento que esse negócio vai ter à medida que o tempo vai passando. O segundo ponto, com relação a outros ativos, na análise da Bmob, comentado a questão de dificuldade de competição com plataformas de jogos como Apple Arcade e a Google Play, se não me engano, e agora a gente tem a Netflix entrando justamente para videogames também, através do streaming, não fui muito a fundo ainda para ver como é que vai ser, mas acho que deve ser mais uma forma ali que pode vir a dificultar justamente a operação da Bmob, sabe? Então acho que é interessante olhar e ver como isso está se desenvolvendo, mais do que isso é interessante justamente a gente poder olhar para trás quando foi feita a análise e poder entender que as coisas vão evoluindo e que a gente nem sempre tem a maior clareza do mundo de para onde as coisas estão indo, mas que a tendência tende a ir se confirmando à medida que o tempo vai passando e o longo prazo acaba mostrando para a gente se estava certo ou não. O índice de transmissão de Covid no Brasil é o mais baixo desde novembro, isso acaba sendo positivo, não tanto algo para a gente prestar atenção à medida que a gente vai tendo vacinação é mais do que natural que isso vá acontecendo, mas não deixa de ser um carimbo aí de que a gente está indo numa direção de retorno ali a alguma coisa próxima da normalidade e isso acaba afetando positivamente várias das operações, incluindo operações que dependem bastante disso, como a operação de food service que a gente tem no canal, no portfólio do Burger King, mais do que isso, operações de varejo são auxiliadas, shopping center e por aí vai. Então acho que é bem positivo ver esse andamento. Falando agora das ações do portfólio, a gente tem a Multilaser com o adiamento da precificação da IPO, a galera ficou um pouco um delta tenso e o Super Nintendo faz parte, faz sentido. De qualquer forma, eu fui olhar e basicamente o que a gente tem ali é um pedido da CVM para consideração de remuneração através de distribuição de ação para um dos diretores e aquilo ali faz uma diferença marginal muito pequena nos resultados. Então assim, como dito, na aba comunidades do canal e no Stories, na aba comunidade especialmente, porque eu deixo lá para garantir que todo mundo tenha a oportunidade de ver o Stories dura só 24 horas no Instagram, então a aba comunidade fica lá, eu não vou me desfazer do pedido de reserva, não vou pedir cancelamento do pedido de reserva, eu vou continuar justamente baseado na mesma análise anteriormente feita, aquilo ali é muito mais um blunder, é muito mais um descuido, descuido ou talvez não saber que tinha necessidade de publicar daquela forma, da contabilidade da empresa do que propriamente algo nefasto ou feito para esconder alguma coisa. Então assim, na minha visão, marginal a diferença não afeta a tese de forma alguma. A via varejo obtendo a licença de sociedade de crédito com o banco e o que deve justamente ampliar as ofertas de serviço deles, eu acho que é uma evolução mais do que natural e bem positiva na direção de transformar o banco em uma operação mais complexa e mais interessante, expandindo a possibilidade de empréstimo e financiamento, por aí vai, conseguindo auxiliar ele justamente naquele ecossistema que ela criou. Então assim, acho que é algo bem interessante da gente observar, que é a junção daquelas pequenas operações que a via varejo veio construindo e que não eram nada relevante pouco tempo atrás, hoje em dia começam a ganhar corpo e justamente a gente está vendo isso acontecer paulatinamente mais ainda na direção com o banco. Por último, e aí geralmente é justamente um podcast, nesse caso aqui é o Babbage da The Economist que fala de tecnologia e a gente tem a última das três matérias, falando de Deep Sea Mining, de tentativa de extrair metais preciosos e ali especialmente falando de cobre, de minas submarinas. Então no fundo, fundo do mar mesmo, nas profundezas. E eu achei bem interessante, mais do que isso, a exposição também da possibilidade de eventualmente a gente ter ali extração de minérios, de vulcões. Então assim, muito mais atitude de curiosidade, algo que pode ter um desenvolvimento futuro, mas que por agora é basicamente só algo para começar a borbulhar ali na cabeça. Eu achei bem interessante, fala basicamente do cobre e aí dá justamente essas opções de outras formas de conquistar, de conseguir esse tipo de minério. E uma delas é Deep Sea Mining, que é mineração no fundo do mar e a outra é através de mineração em vulcões. Então achei bem interessante, acho que possivelmente vocês venham a gostar. Por hoje, eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, pera com o maior detalhe, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram. Hoje um compondo a tese um pouquinho mais curto. Foi uma semana pesada de IPO e acontecimentos, mas basicamente aquela continuidade que a gente tinha visto. Então um grande abraço a todo mundo, um bom almoço e a gente se fala amanhã às 7 da noite no Movimentos da Semana de domingo. Um grande abraço, valeu!